Prefere ver vídeos na televisão ou na internet? Eu não utilizo muito a internet. Como se não fosse óbvio que ele não utiliza muito a internet. Vamos lá outra vez. Prefere ver vídeos na internet ou na televisão? Internet. O que é que gosta de ver na internet? Tudo. Diga um exemplo, alguma coisa que o faça rir que goste de ver? Ah, qualquer vídeo. Rir-lhe-se. Eu acho que ele não está com muita vontade de falar. O Lucas acha que sim. Só a maneira de nós tirarmos isto a linha, que é ir falar com ele. Televisão ou na internet? Televisão. Mas há alguma coisa que não goste na internet? Tudo. Por causa da internet há muita miséria. Em termos de quê? Consegue dar um exemplo? Olha, a bandidagem, os assaltos, as violações. E acha que se não houvesse internet havia menos bandidagem e as pessoas andavam um bocadinho mais calma? Sim. Acho que sim. Acha que a internet está a ganhar a televisão em termos de audiência, etc? Ah, eu não sei. Não sabe? Não sei. Por isso é que estou a perguntar. Olá, boa tarde. Digo-vos uma coisa. Quando eu estou a gravar vídeos, eu odeio motos. Gostam mais de televisão ou de internet? Televisão. Só. Uma resposta assertiva. Assim é que eu gosto. Não gosto de nada. Na televisão. Porquê? Às vezes também bicho na internet. Acha que a internet está a prejudicar a televisão? Está um bocadinho, mas não sei. Gosta mais de televisão ou da internet? A televisão está desligada desde que começou o Covid. A internet e da internet é só para coisas técnicas e vejo no telemóvel também o Google e o YouTube. Nada mais que isso. Depende. Informação gosto na internet. Está mais atualizada e é quando nós queremos, é a hora que está sempre disponível. Na televisão, temos que esperar pelos horários de informação. Gosta mais de coisas na televisão ou na internet? Na televisão. Não tenho tempo para ver a internet. Não percebo nada de internet. Gosta mais de ver coisas na televisão ou na internet? Na televisão. Acha que a internet está a destruir a televisão? Não, depende dos gostos. E o que é que eu faria ir para a internet? Não sei que nada. Não tenho simpatia a ver. Não passo de razão a nenhuma coisa nem a outra. A internet, claro. Acha que a televisão já está um bocadinho desatualizada? Ui, mais que isso. Então? Só falam de política, política, política. Sente falta quando na televisão havia mais programas de comédia, por exemplo, e etc. Comédia é aquilo que o governo faz agora. Ah é? Isso é a maior comédia que aparece na televisão. Televisão. A internet não posso. Não tenho bagagem. Televisão. E porquê? Porque não sei trabalhar com a internet. Olá, boa tarde. Gosta mais do número ou do window? Nenhum. Eu gosto do José Bernardo. Vão dizer que é fake. Sabe porquê? Porque é verdade.